Bem, eu sei que essa não é a respeito da sua pergunta, mas eu diria que essa é uma pergunta mais estúpida que pode existir. Se eu quisesse vender a minha participação, eu não estaria dizendo as coisas ruins que estão fazendo aqui, não estaria falando de corrupção, não estaria... Eu nunca venderia um negócio dessa forma. Eu tenho sido o mais transparente possível. Nós divulgamos as atualizações de tudo o que nós estamos fazendo, a nossa renda aqui. Nossa renda saiu de 50 milhões de dólares em 2022 e estamos com 75 milhões de dólares um ano e meio depois. Tem sido muito bom comercialmente para nós, para o Botafogo. Eu vejo isso também para o Brasil. Eu convido a todos que estão vendo esse programa SAF que venha também para o Brasil. Se você me convidar aqui para trazer ideias modernas aqui para o Brasil, mas em vez disso eu passo a ser processado, passo a ser perseguido, passo a ser denunciado. Isso não é um ambiente tão convidativo, eu diria. E eu acredito que no rádio, em 2022, as pessoas estavam me atacando. Eu amo a família do Botafogo. Eu peço desculpas aqui pelas pessoas que torcem para outra equipe. Mas eu recebo um suporte imenso aqui pelo Botafogo e pelas pessoas, inclusive de outras equipes. E eu acho incrível. E essa é uma das grandes lições que eu aprendi aqui no Brasil. Mas dizer que eu estou criando esse cenário de manipulação para vender o meu negócio, vender a minha participação, isso acaba sendo muito incoerente e muito imaginativo. Como nós experimentamos com o ano passado.